Música Cachorro, festinhas, crianças barulhentas, tudo isso sempre dá motivo para muita briga para quem vive em condomínios. A repórter Águida Queiroz visitou dois prédios onde as regras de uso coletivo estão causando dor de cabeça. Placas de orientação para todos os lados. Quem mora em condomínio é assim mesmo, nem tudo é permitido. Afinal, para dividir os espaços coletivos tem que existir regras, senão vira bagunça. Mas essas regras muitas vezes causam divergências entre os condomínios. Rodolfo e Roberta escolheram morar neste prédio por causa da Golden Retriever Moa, que tem um ano e quatro meses. O problema é que desde que as novas regras do condomínio começaram a valer, Moa quase não sai do apartamento. Os avisos estão nos elevadores. O casal se sente enganado porque comprou um apartamento pensando que pudesse dar mais liberdade à Moa. A gente tem que tomar cuidado em condomínio para que o interesse individual não se sobreponha ao interesse coletivo. Então, o que nós temos a regra é a condução através do colo e o carrinho. E isso é uma regra que consta no regulamento interno. Neste outro prédio que fica na zona norte de São Paulo, a síndica elaborou cerca de 50 regras que devem ser cumpridas nos apartamentos e nas áreas comuns do edifício. Quem mora aqui não pode ser escandaloso na hora de namorar. Essa é a regra número 35, chamada de gemidos amorosos. O morador normalmente liga na portaria, reclama, a gente liga no apartamento e aí a pessoa manera um pouco, né? Que a parede do quarto é a mesma de um lado para o outro. Então, se põe a cama de um lado e do outro, com a mesma cabeceira, dá para escutar. Já a regra número 16 trata da limpeza dos apartamentos que devem ser feitas no mínimo a cada uma semana. Alguns moradores já reclamaram de vizinhos um tanto desmeixados. Será que Rejane passou dos limites ao criar regras assim, que mexem com a intimidade dos moradores? Todo prédio deve ter um regimento interno, só que as normas não podem ser estabelecidas só pelo síndico ou por um grupo de condôminos. Quem faz o alerta é o diretor de condomínios do Secov, Sindicato da Habitação, Sérgio Castro Neto. Não existe uma regra clara, né? Cada condomínio vai definir a regra que agrada a maioria daqueles condôminos. Por isso, usar o bom senso é sempre a melhor alternativa. Você tem que levar em consideração um conjunto, o bem-estar de todo mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti